Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Reina, nós estávamos falando do carro-chefe dos tipos de óleo, que realmente é o mais procurado pelas mulheres, o tipo óleo de coco. O que esse tipo pode trazer de benefícios para a nossa saúde? Por que ele está sendo tão procurado assim? Justamente. O óleo de coco em si contém gorduras monossaturadas, que são de cadeias médias. Ou seja, essas gorduras quando ingeridas provenientes de um óleo extra virgem, que é a extração do óleo em si natural, onde não ocorreu nenhum processo químico, esses benefícios são muito satisfatórios. Essas gorduras quando ingeridas no nosso organismo, elas são rapidamente absorvidas. Ou seja, o metabolismo absorve essa energia para ser digerida, e você estimula a gordura que você tem no seu corpo como fonte de energia. Ou seja, ele vai melhorar e vai potencializar essa ação dentro do nosso organismo. Lembrando que o que se destaca em grande quantidade é a substância presente no óleo do coco, que é o ácido láurico. Esse ácido é muito importante e depois da amamentação que a própria mãe produz, dê um coco. Então o coco se destaca por esse benefício. Além desse ácido láurico ser anti-inflamatório, antifugicida, antibactericida, antiparasita, ele traz esse benefício imenso. Então é muito importante o consumo de coco para que você possa estar usufruindo desse benefício, lembrando que sempre in natura. Vou passar a nossa tela aqui, mas a gente pode falar um pouquinho mais a respeito de um benefício que o óleo de coco proporciona, que é a perda de peso. Realmente atua na perda de peso? Sim, ela atua. Como foi frisado, o óleo de coco em si, a ponto de partida da perda de peso, se dá, claro, com a prática de atividade física regular, uma boa alimentação, e ele irá auxiliar nessa perda. Como ele possui gorduras de cadeia média, rapidamente o nosso metabolismo absorve. Diferente das outras gorduras que tem as cadeias longas, e ao decorrer do consumo, essas gorduras custam se quebrar. Ou seja, você vai ter um tempo maior para quebrar elas, e consequentemente uma maior absorção de gordura no seu metabolismo. Já com o óleo de coco é diferente isso. Ocorre ao invés, é uma absorção mais rápida. Agora nós vamos para o óleo de linhaça. A linhaça já é conhecida por trazer inúmeros benefícios para a saúde. Mas e o óleo de linhaça? Que tipos de benefícios ele pode trazer para a nossa saúde? A gente já destaca também, hoje é dia de cuidar do nosso coração, dia 29 de setembro, e a gente vê isso no óleo de linhaça, né? Sim, sim, sim. O óleo, eu costumo comparar o óleo de linhaça com o óleo de coco, né? Destacando que a linhaça em si, ela traz benefícios imensos. Tem ômega 3, tem ômega 6, tem ômega 9. Produz e estimula a produção de hormônio feminino, estrógeno, né? A mulher após entrar na menopausa, após os 40 anos, ela fica deficiente, ou seja, ela reduz essa produção. Então o óleo de linhaça, ele é um percursor, ele sintetiza essa produção. Ou seja, a mulher não vai ficar naquela menopausa afetada, com estresse altíssimo. E além dos ômega, né? Que são fundamentais, são imunoduladores, imunoduladores e a vitamina E. Então o óleo de linhaça traz esse benefício, que é muito importante para a nossa saúde. Está ingerindo ele constantemente. E lembrando que o consumo sempre, sempre deve ser in natura. Porque senão você não vai usufruir desses benefícios. Renan, para finalizar a nossa entrevista, nós falamos que para trazer mais benefícios, realmente, esses óleos devem ser consumidos in natura. Mas existe uma quantidade ideal, por exemplo? Sim, existe sim. O ideal é que seja consumido de 2 a 3 colheres de sopa ao dia, né? Conforme a quantidade ingerida dos óleos em si como um todo. Então, você tendo uma alimentação saudável, associada à prática de atividade física, você pode estar introduzindo esses óleos, né? Até mesmo para fazer um grelhado, para adicionar na salada, desde que as temperaturas não incidam a 180 graus. No exemplo do óleo de azeite, nós acabamos de deixar passar o óleo de azeite com 0,1 a 0,5 de acidez, ele não oxida. Ou seja, ele não perde as propriedades dele quando aquecido até 3 minutos. Então, isso aí já tem um benefício muito satisfatório. E assim, consequentemente, com alguns óleos. Porque essa cadeia média, eles não saturam com facilidade. Então, você pode estar, sim, aquecendo, mas sempre lembrando que evitar as temperaturas acima de 80 graus. Deve ter um cuidado, realmente. Que satura e oxida. Renan, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Pena que o nosso tempo foi curto, mas em uma outra oportunidade a gente volta a falar sobre esse assunto. Muito obrigada e até a próxima. Comente, eu agradeço. E para você que está em casa, muito obrigada pela sua participação. Antes de encerrarmos, eu gostaria de mandar um beijo especial para a Maria Flor do bairro Alvorada 2, que participou hoje do nosso programa. O Michael Douglas do bairro Raiz. Um grande beijo para vocês. Que o dia, na verdade, de vocês sejam abençoados. A nossa semana está começando, realmente. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E a gente volta amanhã, às 9 e 10 da manhã. Até lá. E a gente volta amanhã. E a gente volta amanhã.